Esse lance eu não vejo maldade nenhuma, nenhuma no Hildo. Ele tenta dar um... uma solada na bola. Não tô dizendo que ele foi na bola, não, gente, pelo amor de Deus. Ele tenta tocar a bola... A intenção dele. É, e se ele consegue tocar a bola, ele sai... vai com a bola frente a frente ao Gatito Fernandes. Né? E aí o... E se ele consegue tocar a bola, quem vai fazer a falta forte nele, e pra ser expulso era o João Paulo. Então assim, um lance de jogo, caberia aí uma suspensão, dois, três jogos, sei lá, alguma coisa assim. Mas 180 dias, eu acho demais. Eu não concordo com isso não. Não mesmo. Há uma subjetividade ao analisar o caso. Então quer dizer que os auditores lá chegaram à conclusão que o Hildo foi maldoso. Que ele foi pra disputa de bola pra quebrar o pé, a perna do João Paulo, é isso? É, por ter pego 180 dias, sim. Ah, gente. É, ele foi suspenso até o João Paulo voltar aos treinos, tempo máximo de 180 dias. Desculpa, não pode ser assim. Desculpa, não pode ser assim. A gente analisar a maldade do jogador no lance, às vezes é possível. A gente conhece um pouquinho disso, sabe? Mas houve maldade? O João Paulo foi devagar também? Foi suave na disputa? Poderia ter acontecido o contrário. Eu acho muito perigoso o que aconteceu hoje no caso do Hildo.